Mano, tem um maluco que boa tem, tem um speed mano, na perna aqui Nossa, essa bala pode meter bala nele, parece que até um tessica o cara, mano, que é um bala nele Quanto mais bala o cara leva, mais rápido ele fica, tem uns cara, os racão Uhum E se gosta de usar mira rápida lendária também Pra poder deixar nesse cara O que você não viu foi outro, o outro tava eu, tava eu, bravo, lagado, e agora eu morri da foda foda. Cara, com luxo, matando, acho que cada trepa em uma, eu não sei como foi aquela porra ali. Lembra, bravo, de ontem, naquela última partida? Aqueles caras que chegaram com a velha já trocando em vocês, cada um em um de vocês. É, cada um em um. Nossa, que delícia, eu mexi nas configurações do game, mano. Ó, tem uma, tem uma KRM aqui, quem quiser. Aumentei o PDV, bravo, eu achei umas configurações brabo, que eu vou te falar, viado. Verdade? Que que é? Aumentei o PDV aqui, velho, outra coisa. Que que é o PDV? Mexi no PDV. Aquele pop de mira? É. Não, o PDV, outra coisa. Ah, o PDV é o, é aquele lado paradinho lá da, eu sei, eu tô ligado o que é. É o que aumenta a sua, a sua, o seu moto terceira pessoa, fica mais aumentada ainda. Ah, é o, é o FOV, é o FOV então. É, é o, isso, é, eu acho que é FOV, é. Nossa, ficou muito bom, velho. Mas como aumentou ainda mais? Assim, ó, você joga no moto terceira pessoa, não é? É. Agora você tá no moto terceira pessoa. Não consigo ter mais visão que você. Mas o que eu mexi nesse negócio. Você mexer, é. Não, mas o meu tá no máximo. O meu FOV tá no máximo. 50, tá no máximo? Tá. Tá bom então. Hã? Eu coloquei no 80, eles falam pra eu colocar no 80 pra depois eu ver como é que vai ser. Eu deixo no máximo, eu jogo com 90, acho, 90 de FOV. Consegue ver o moleque até entortando. Só que os inimigos, só que os inimigos, só que os inimigos ficam pequenininhos, né? De longe é pior, mas de perto é melhor. Ah, eu confiei agora. Oi Brabo, esse maluco aí, esse tal de Raziel, você lembra dele? Lembro. Ah, esse aí em Raziel? Lembro. Ah, já tô vendo a diferença no helicóptero. O boneco fica muito grande. Aumente seu campo de visão. Não, quanto mais você aumentar, quanto mais você aumentar, menor fica. Um boneco. O problema é só uma coisa. Quanto maior o FOV, menor o boneco. O nível fica mais alto, tem isso também. Por exemplo, se o município tá bom, não consegue viver mais perto, entendeu? Então tem que tirar antes. Eu achei interessante essa configuração, mano. Gostei. Alguém tem... Logo ali na hora que eu pulei. Eu mexi, foi agora. Eu acabei de mexer, foi agora, tá ligado? Então eu acho assim, de longe, de longe, eu acho que o FOV menor é melhor. Não, pra de longe. Agora pra de perto o FOV maior é bem melhor. Rolado, tá ligado? Eu coloquei 80%, tá bem legal. O meu tá tudo no máximo. O meu tá tudo no máximo também. O FOV da arma, pra você conseguir ver a arma maior, entendeu? Tá tudo no máximo. E essa história do Gits aí, tá mandando foto do piu-piu aí pras menininhas? É, eu não assisti não lá no Show G. É verdade isso daí? É, espero. Tem gente aqui viado, tem gente aqui. Não, não faz isso não, não pula assim não, velho. Já deitei um, já foi um. Não, mas não pula assim não. Não! É ruim. Caralho, tudo isso aqui no meio. Caralho, tudo isso aqui no meio. Caralho, um fogo. Cuando for assim pula na calo baby bife. Passa a calo, espera todo mundo par e pula, entendeu? Tô ansioso não mano. Tô acostumado a ruxar mano, sou meio doido de a cabeça. Não, mas sim, as vezes você entrega a partida daí. aqui ó bem legal para não quer ruxa ruxa mas puxa microfone aí fala caralho aqui é só ficar na rua você faz mesmo forte quad forte é mamado você ia cair no meio dos quatro e morrer eu já jogo pensando em trovar squad forte matar randola é fácil matar a mais cara que pula ali na então é tudo randola vamos lá para saber mas não entendi que treta animais essa você pode colocar no título do vídeo baby beef a orelha seca ruxando nos caras mas eles entregam a partir da toa mano esse cara não quer cair não esse helicóptero aí o helicóptero dele é a que é essa de reformador mano tá nada é dois só eu vou cair no cara aqui ó o que éacking e animais e o que o envio é aqui ó não dá puta tudo novo no chãozinho aqui volta Põe volta põe velha fazenda a Milon e o outro 4 chegando tá do marre batalha do bris 1 o e tomei 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 tomei-tomei-tomei-tomei-tomei-tomei-tomei-tomei-tomei-tomei-tomei-tomei-tomei O que é isso mano, entreguei esse desse cara. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Vamos pegar o Ellie, vamos pegar o Ellie, vamos pegar o Ellie, larga os caras aí. Pega o Ellie não, vai explodir. Peguei e pulei. Vou pegar safe e esperar eles. Pega safe e ficou. Boa, esperei eles aí com vocês aí tipo solinho velho. Olha esse cara, não, tem cara que não tá puro aí velho. Tem cara que não tá puro. Eu falei velho. Não tá puro, tem cara que não tá puro aí. Foi esse que me matou. Olha isso. É hack, é hack, é hack, é hack. Olha isso. Salve ele aí, viagem. Pode salvar ele. Pode salvar ele. Pode salvar ele. É o hack que morreu? É o Death, tal de Death? Ele ainda tá em cima ele. Tem em cima. Vou trabalhar o drone. Tá em cima. Vou trabalhar uma granada. Dropou, 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 dropou. Um. Engageando o inimigo. Derrubei um. Deitou ele? Deitei um. Deitou? Vou mandar uma pepita lá. Amizade. Deitou. Deitou. Tem uma granada aí. Boa. Não, trabalha no fim. Era no chão aqui. Dando bala velho. Cai, cai, em frente. Enemie eliminated. Vai finalizar. Tá aqui, você tá bom. Eu acho que eu matei o hack, não sei se é esse aqui não. Para, 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 Sanky. Relaxa, estou no cover aqui. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Cadê o hack, mano? Tem um cara que é na minha trap ali embaixo. O hack está ali, pô. Eu acho que eu matei. Nossa, tem um squad lá na frente. Eita, tomei. Vem comigo, vem comigo, segue eu, por baixo da ponta e vambora. Não dá para trocar aqui com esses caras, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vamos pegar cover ali, vamos pegar cover e safe. Cadê o número 4? Cadê o número 4? Vem para cá, vem para cá. Mano, eu consigo dropar uma plaqueta de 200, vocês querem? Eu quero, troca na negativa, não troca no aberto, não vai no aberto de bocão. Vem cá, brabo, chega aqui, brabo, chega aqui, olha. Olha o cara aqui. Que bem? Boa. Derrubei dois aqui. Atei um. Boa. Boa. O seu airdropo está chegando. Não morre não. Espera. O professor não morre não. Tem placa gorda aí, se tiver pode soltar, eu pego. Não sei não, velho. Tem só pretinha. Vamos vir para esse canto aqui, olha. Preciso trocar, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Será que você matou aqui embaixo aqui? Tinha pelo menos uma K47, mano? Não sei, mano. Não fiquei revirando o look. Vou pegar o morro aqui, olha. O cara veio de doze para cima de mim, um de doze e um de mech e matei os dois, mano. Dozeiro caiu na minha trap. Na trap. Dozeiro caiu na trap que se fudeu. Tu viu o spray do cara, mano? Sempre tem um spray esquisito, né? Não, esse cara não estava puro, não. Estava mandando muito rápido. Você nem viu o cara, já estava tomando. Então. Ele estava atirando na negativa. Antes de você aparecer, ele já estava dando bala. Tudo na cabeça. Engraçado é que esses caras, mano, essa roupa, é só roupa de boot que eles usam. É hack, aquele cara não estava puro, não, mano. Como que era o nome do cara? Você lembra? Vocês lembram o nome desse cara? Esse cara não estava puro, não, mano. O cara que matou o Luciano. O cara que matou o Luciano mesmo. O cara que matou o Luciano. O cara que matou o Luciano. O cara que matou o Luciano. Estava com o roupa de bot. Ainda assim, é a de bot. Não vira. Vai. A última survive flight. Vai. Pode testar. Só que eu tirei toda aquela warta de na campo de visão alto e tudo. Só que o análise. Ve vehicles. Ve llamado. Nós tomo muito velho. Estava esperando o drop cair. Olha lá. Onde? . Tem gente lá dando bala, onde é que vocês estavam tirando? O botão não tá lá, pra esquerda lá Já tem gente lá, eles tão trancando com alguém Lá naquela montanha lá tem, ó Acabaram de jogar smoke lá Eu vi Caralho, como é que você viu gente lá, velho? Tem uma smoke preta lá, eu acho Eu tô com qualidade gráfica no máximo Aí o campo de visão é maior A porra, mano É, dá pra ver mais onde Só direto no baixo, não daria pra Não renderizado pra aquela montanha O meu eu jogo no Máximo do máximo também Não consigo ver não Falta um óculos Com grau Estão ali ó Na marcação Agora eu vou jogar de mobilador Mobilador, mobilador nativo do celular E na tela de 50 polegadas, mano Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Encosta, encosta Atravessando a rua Dentro da casinha lá Atravessando a rua Ah Não, uxa Eles vão se espantafar lá Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Ó, smoke aqui lá na backflow E aqui esse cara lá, velho? Dá bala neles lá Não, segura, segura Tô marcando lá Tô marcando lá, mas se eu marcar Vocês não vão conseguir ver Posição 35 Então entre a ponte É muitas squads, deixa eles Senão vai acabar tomando o refrag Eles vão se enfrentar Depois nós vamos pegar eles A zona segura está colapsando Não importa Reload Eu vou ficar sem bala É, não tô gastando não, não dá Tá muito longe Vou só pegar uma bala aqui no drop Tô voltando Tem gente lá, tudo bem Tem gente lá Granada é minha, dispersão é minha Tem gente lá Tem gente lá pra poder Voltando Eu trouxe uma plaqueta de 200 Alguém quer? Eu quero Ah, todo mundo quer Vê quem tá por primeiro aí pra pegar Tá todo mundo sem ó Vou soltar aqui ó Solta aí aqui ó Solta aí aqui ó Vai para Vamos então Que louva esse professor mano Porra Quatro vezes Ah mano eles estão ali ó Segue eu, segue eu, segue eu, segue eu Vamos rotacionar logo aqui Vamos rotacionar logo aqui Não vai de bocão, certo? Vamos Eu tô pegando oinko Ah que? Ele tá acertado aqui Ó Um 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 É nós uma squad Um 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 ninjinha, já matei. Ui, tomei muito. Vou voltar pra minha posição. Dá cover, dá cover, levanta o sangue. Na minha marcação tem um cara. Na minha marcação tem um cara, ele vai morrer pro gás, viu? Trap. Ó, o drone pegou ele. Em cima do telhado. Pulou. Deitei ele. Tem trap aqui, Luke. O cara tá dentro da casa aí. Ele não tá dentro. Não, nessa amarela não tá não. Ele deve tá por cá aqui mais ou menos, não sei. Ui. Boa. Boa, Joey. A paulada. Ai, você te gostou da paulada? Ah. 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 Oi. Tchau, tchau. Tchau. Ah. Tchau, tchau.